Para tirar Elisabetta da cadeia, Darcy precisa ceder à chantagem de Lady Margaret. Olá, meu futuro esposo. Eu vou libertar Elisabetta pelos caminhos da lei, já que tudo isso é uma grande armação sua. Mas será que existe outra saída? Não há prova de que foi Elisabetta que colocou os explosivos naquele armário! A detenta tinha em seu poder artefatos pesados. Estamos até estudando a transferência dela para um presídio mais seguro em outro estado. Os pôs se atreveram. Não ganalhas! Hoje, orgulho e paixão.